O Banco dos Abrólios O Banco dos Abrólios é o maior complexo coralíneo do Atlântico Sul. Ele tem uma área de aproximadamente 46 mil quilômetros quadrados, entre o sul do estado da Bahia e o norte do estado do Espírito Santo. O Banco dos Abrólios é formado por mega-hábitats, que se distribuem desde a região costeira até a região da quebra da plataforma. São os manguezais, a região dos sedimentos não consolidados, os recifes do arco costeiro, os recifes do arco externo, os recifes profundos, os extensos bancos de rodolitos aos quais as buracas estão associadas e, por último, os recifes encontrados no talude. Os recifes são o sistema com maior biodiversidade do planeta e são muito importantes também no ciclo do carbono, no equilíbrio das condições do oceano, são importantes como provedores de serviços ecossistêmicos muito valiosos, recursos pesqueiros, por exemplo. A Rede Abrólios integra iniciativas interinstitucionais com o objetivo de caracterizar, descrever e monitorar os diferentes hábitats do Banco dos Abrólios. Na nossa equipe, temos profissionais da área de ciências do mar e cerca de 15 pesquisadores e mais de 50 alunos de pós-graduação, de mestrado e doutorado, atuando diretamente para o atingimento dos objetivos da Rede. A cidade de Caravelas, no sul da Bahia, é o nosso ponto de partida para a realização das expedições aos diferentes mega-hábitats do Banco dos Abrólios. O manguezal é a região de interface entre as águas doces, que vêm do continente, e o oceano. Funciona como um berçário. É dali que muitos recursos pesqueiros que são capturados na plataforma continental saem. E na região do Banco dos Abrólios, os manguezais ainda estão relativamente bem protegidos com a criação da Reserva Extrativista Marinha do Cassurubá. Por outro lado, os manguezais de Caravelas e Nova Viçosa têm sofrido um impacto constante das operações portuárias e de dragagem de canais de navegação próximos aos recifes costeiros de Abrólios, onde a gente encontra sinais claros do impacto dessa atividade. A elevada turbidez da água, o acúmulo de sedimentos sobre os recifes, afetando, inclusive, a atividade de um grande número de pescadores artesanais tradicionais. A gente está começando a operação hoje aqui no arco costeiro dos recifes de Abrólios, no recife chamado Parcel das Paredes. Aqui é um dos pontos do nosso monitoramento. A gente, desde 2001, vem acompanhando a evolução do recife. A gente está comparando sempre recife do arco interno com recife do arco externo. A comparação entre recifes costeiros e recifes mais afastados da costa, ela é fundamental para a gente entender o resultado da combinação desses estressores de fonte terrestre e também o efeito da sobrepesta. Em fevereiro e março de 2016, nós conduzimos um trabalho de campo com o objetivo de obter testemunhos profundos, usando uma rotativa. As sondagens foram feitas nos recifes costeiros de Abrólios, um na Pedra Grande e dois na região de Coroa Vermelha. A profundidade que nós alcançamos, que foi de 50 metros, ela é inédita para a região do Banco dos Abrólios. O testemunho vai registrar a evolução do ambiente ao longo do tempo geológico. Quando os corais começaram a ocorrer em Abrólios, se mudou, qual é a composição. Isso tudo ajuda a gente a entender como é que o ambiente evoluiu dentro de um intervalo de tempo de 10, 20, 30, 40 mil anos. Então, os testemunhos são o registro de como o ambiente, como o local evoluiu no tempo geológico. Nove e meia da manhã, a gente está indo para o segundo mergulho já aqui dentro do Parque Nacional Marinho dos Abrólios. Vamos continuar no trabalho de fotografia, filmagem científica e coleta de alguns exemplares de grupos zoológicos e vegetais pouco estudados nessa região, como assídias, brilhosuários, esponjas e algas calcárias coralináceas. Hoje a gente está trabalhando aqui nos Recifes do Arquipélago. A gente tem bancos de gramas marinhas, onde as tartarugas pastam. A gente tem Recifes de franja interessantes aqui também no Arquipélago. Os Recifes rasos do Arco Externo do Banco dos Abrólios são compostos pelos Recifes em franja, em torno dos costões rochosos do Arquipélago dos Abrólios e, principalmente, pelos Recifes do Parcel dos Abrólios, que são os famosos chapeirões, que ocupam uma área contínua ao arquipélago, com profundidade em torno de 20, 25 metros, e que emergem até a superfície. Os chapeirões são a forma recifal típica e descrita como sendo endêmica da região de Abrólios. O chapeirão, na verdade, tem um formato de cogumelo, então ele tem uma coluna, uma parede, e em direção ao topo ele se abre. A estrutura dos chapeirões é uma estrutura única, eu não vi em nenhuma outra parte do mundo. E, provavelmente, a explicação mais sencilla para que existam este tipo de estruturas é que isto é uma zona muito tranquila, é uma zona em que não há huracãs e não há tormentas importantes que seja capaz de destruir a bioconstrução. O Abrólios é muito especial, desde um ponto de vista do rio, parece ser muito, muito diferente de muitos dos rios que eu observei e trabalhei na minha carreira. São formas diferentes, tipos de corals, o chaperone, ou mushroom-style, o rio de patch. Quando a gente obteve testemunhos dos chapeirões, evidenciou que o principal construtor é um briozoário. Então, a gente precisa entender melhor esse grupo porque ele tem um papel fundamental na construção do Recife. O principal resultado obtido até agora para essa abordagem de testemunhas de sondagem nos Recifes de Abrólios foi a quantificação dos organismos bioconstrutores principais nos Recifes, principalmente nos Recifes submersos. Então, os primeiros resultados mostraram que os Recifes são construídos principalmente por briozoários, em segundo lugar algas calcárias e em terceiro lugar corais. O Banco dos Abrólios é uma região de especial relevância para a conservação da biodiversidade na costa brasileira. Atualmente, o Parque Nacional Marinho dos Abrólios protege cerca de 2% desse Banco dos Abrólios em dois polígonos principais. A área do Parcel e do Arquipélago dos Abrólios e o outro polígono corresponde ao Recife das Timberbas. Na minha visão, e acho que os outros pescadores também têm essa visão, a Abrólios foi muito importante aqui para a pesca, para proteger as formações de Recife e principalmente os peixes. Chega essas beiras de escoros aqui dentro, você precisa ver o que é badéjo aí. É muito. É por isso que ainda dá muito peixe para a área de terra, por causa do parque aqui. Se não fosse o parque, não tinha mais nada também. Desde 2000 que a gente vem realizando contagens de peixes dentro das áreas protegidas, fora das áreas protegidas, em áreas mais próximas da costa, áreas mais afastadas da costa. E esse monitoramento foi delineado originalmente para exatamente avaliar a efetividade dessas áreas protegidas. No ano de 2014, foi publicada a última avaliação do estado de conservação dos peixes marinhos da costa brasileira. E houve um aumento considerável no número de espécies de peixes ameaçadas de extinção. O Banco dos Abrólios abriga uma parcela importante dessas espécies, incluindo garopas, badéjos e muitos tubarões e raios. Então, os esforços de conservação em Abrólios vão ajudar a recuperação desse conjunto de espécies ameaçadas. O meu projeto de doutorado é com a utilização de uma metodologia de filmagem subaquática com isca para atrair os peixes para o campo de visão das câmeras e assim conseguir fazer registro, tanto de abundância, quanto da riqueza de espécies e também da biomassa. De acordo com as nossas análises preliminares, a biomassa é maior dentro do Parque Nacional Marinho de Abrólios do que nas regiões que a mostramos fora. Nosso trabalho mostrou que a quantidade de peixes não só aumenta dentro da área protegida, mas também em áreas desprotegidas adjacentes, um efeito chamado de efeito de transbordamento. Num passado não muito distante, os peixes predadores já apresentaram uma maior abundância. A pesca, de alguma forma, se direcionou para grandes herbívoros, como o budião azul, que hoje representa um dos principais recursos pesqueiros explorados na região do Banco dos Abrólios. A biomassa de budiões, particularmente do budião azul, representa mais de 30% de toda a biomassa de peixes recifais no Banco dos Abrólios. Os budiões apresentam um papel muito importante na remoção de algas. Eles mantêm, então, o substrato limpo, fazendo com que os corais consigam crescer livres da competição com as algas. A gente hoje vai fazer uma amostragem de uma colônia de coral para avaliar o crescimento dessa espécie que é endêmica do Brasil, o mucismília brasiliense. O que é muito interessante é que os corais guardam um registro de crescimento. Assim como as árvores guardam aqueles anéis de crescimento, os corais também. Então, ano a ano, eles registram dados como extensão linear, densidade e calcificação. Estudando mais a fundo, a gente pode entender como esses corais se comportaram no passado e fazer previsões de como as mudanças no ambiente podem interferir no crescimento dos corais. Essa é uma colônia de coral coletada em Abrólios que nos permite avaliar o padrão de bandeamento. E são essas bandas que registram a história de crescimento do coral e as condições do oceano em cada um desses tempos onde o coral mineralizou o carbonato de cálcio. Há mais de 10 anos, a Rede Abrólios vem monitorando os organismos bentônicos, ou seja, aqueles que vivem associados aos fundos dos recifes dos abrólios. Para isso, nós temos instaladas parcelas fixas nesses recifes, onde são tomadas fotos. Essa técnica do fotoquadrado nos permite obter imagens de alta resolução no campo, onde analisamos com o uso de softwares a dinâmica dos recifes ao longo do tempo. O grande diferencial dessa metodologia é que nos permite monitorar os organismos que estão crescendo nessa mesma região. Crescem algas produtoras de carbonato de cálcio e também crescem organismos que não são produtores de carbonato de cálcio. Esses produtores de carbonato de cálcio são importantes porque eles vão permitir o crescimento do recife. A gente também tem instalado essas placas chamadas CAL, Calcification Acreation Unit, que são placas usadas em recifes de todo o mundo. Nós instalamos nos recifes de abrólios para fazer medidas de quanto que tem de organismos produtores de carbonato de cálcio crescendo nessas regiões. Nós estamos interessados em saber sobre o processo de formação dos recifes coralinos. E este processo acontece sob um delicado equilíbrio entre a cresção e a erosão. A erosão, que pode acontecer fisicamente, quimicamente ou biologicamente, dentre os organismos que fazem essa parte biológica, as esponjas perfurantes são um dos principais responsáveis. Nós coletamos água de dentro de uma esponja perfurante e nosso objetivo é isolar microchips carbonáticos que as esponjas perfurantes descolam do substrato recifal. E, além disso, nós coletamos lá no fundo o sedimento. Então, essa é a cara do fundo em volta desses chaperões alagados. Nós estamos comparando já uma malha amostral gigantesca no banco dos abrólis com o estudo dos sedimentos. Desde a década de 80, com o início da implantação do parque, várias pesquisas foram desenvolvidas na área e vêm revelando informações muito importantes. Um exemplo de pesquisas que têm contribuído para a gestão do parque nacional são as atividades desenvolvidas pela Rede Abrólis. Isso é de grande relevância para a unidade, por exemplo, agora em tempos onde vivemos um fenômeno global de branqueamento de corais. Em 2016, houve um episódio global de branqueamento e os recifes de abrólis foram atingidos muito duramente por esse processo. O branqueamento consiste na perda das microalgas que vivem no interior das células dos corais. Essas microalgas são responsáveis pela produção de energia para o coral construir o seu esqueleto carbonático. O que dá a cor ao coral são as microalgas associadas, que recebem o nome genérico de zoaxantelas. Quando esses organismos são expulsos ou saem dos tecidos, pelos mais diferentes motivos, mas principalmente pela ação de estressores ambientais, como, por exemplo, o aumento da temperatura, a acidificação dos oceanos, a interação com outros micro-organismos presentes no coral, o processo de branqueamento pode ocorrer. Se o coral passar muito tempo sem zoaxantela, que é responsável pela nutrição do coral, o coral morre. O coral entra em necrose tecidual. Quem causa essa necrose tecidual? Também são os próprios micróbios. São bactérias que produzem toxinas que causam a necrose do tecido, algo que a gente chama de praga branca. Nos ensaios que nós realizamos no laboratório, um dos resultados que nós observamos é que várias microalgas simbiontes de corais de abróleos não suportam temperaturas muito acima de 28 graus. No final do verão de 2016, nós observamos em abróleos, através de medidas contínuas, que a temperatura média ficou acima dos 29 graus, o que é muito superior às médias históricas e que caracteriza uma anomalia térmica durante esse verão. Para avaliar a extensão do fenômeno, nós realizamos amostragens antes, durante e depois das anomalias térmicas, utilizando uma ampla gama de técnicas e tecnologias. Quando os recifes de corais sofrem anomalias térmicas, como, por exemplo, o aumento da temperatura da água, nós observamos a proliferação aumentada de tufos. Tufos são frequentemente observados nos recifes de corais, mas, nesses casos, a sua proliferação aumenta e eles dominam o substrato. E essa competição tem um aspecto interessante porque ela é mediada quimicamente. E aí entra um conceito que é a ecologia química, onde um determinado organismo produz substâncias que vão favorecê-lo de alguma forma a sobreviver em um determinado ambiente. No caso específico dos tufos, esses organismos que o compõem, principalmente as cianobactérias, produzem substâncias que são tóxicas para os corais, os quais, por sua vez, sofrem mais danos. E, em parceria com o professor Renato Crespo, da Universidade Federal Fluminense, o nosso grupo também vem determinando como que essas substâncias danificam os corais e outros organismos construtores de abróleos. Essas cianobactérias, elas são chamadas organismos oportunistas. Elas conseguem colonizar rápido o substrato. Enquanto que os organismos coralíneos, alvas, calcáreas, corais, precisam de condições mais específicas, com temperaturas um pouco mais baixas, intensidade luminosa um pouco menor, para poder se desenvolver. Nós estamos aqui no Recife, Califórnia, que fica bem no limite do Parque Nacional, quase fora dele, onde ocorrem chaperões de uma forma diferente, são chaperões mais finos e muito altos. É uma estrutura que se pode chamar Recife, porque é uma estrutura bioconstruída, mas é uma estrutura muito estranha, porque é como um dedo que surge do fundo do mar. Nunca havia visto uma estrutura similar, nem visto nunca descrita na literatura, ou coisas parecidas. O ambiente mais fundo sofre variações menores. A temperatura varia menos, a intensidade luminosa varia menos, o hidrodinamismo varia menos. Então é como se fosse uma área de abrigo, como se fosse uma área que a gente pudesse chamar de um estoque genético para outras áreas mais rasas e que estão sujeitas a essas variações, a esses efeitos mais acentuados de mudança climática, por exemplo. Aqui no Banco dos Abrólicos a gente encontra os maiores bancos de rodolitos no mundo. Ele ocupa uma área aproximada de 20 mil quilômetros quadrados. O rodolito é esse nódulo calcário aqui que a gente está vendo. E ele é formado por águas calcárias, são organismos como plantas que fazem fotossíntese. Podemos fazer uma estimativa que a gente tenha 40, 50 espécies diferentes associadas a essa estrutura. Esse é um exemplo clássico da interação entre as esponjas e os rodolitos. A esponja tem essa propriedade de aglutinar os rodolitos. As outras águas calcárias vêm por cima colando eles e depois o recípro vai se agregando e aumentando em volume e em complexidade. Desde 2007 que a rede Abrólios vem trabalhando com algo pioneiro no Brasil, que é o mapeamento de hábitats. A gente começou o trabalho em Abrólios usando o sonar de varredura lateral junto com mergulhos por ROV e mergulho autônomo. O nosso foco inicial foi justamente mapear a distribuição das áreas recifais e principalmente os recifes submersos. Isso foi o primeiro resultado inédito da rede, mapear a ocorrência de recifes mesofóticos em Abrólios. E depois, um outro resultado extremamente importante que a gente obteve a partir dessa abordagem foi a definição do banco de rodolitos. Essa área compreende cerca de 43% de todo o banco dos Abrólios, com uma importância muito grande na produção de carbonato de cálcio. O nosso grupo mostrou que a quantidade de carbonato de cálcio produzida por esses bancos de rodolitos foi semelhante à produzida, por exemplo, na grande barreira de corais da Austrália ou por todos os recifes coralinhos do Caribe. Nós estamos na buraca, uma das buracas que a gente chama de buraca rasa. A buraca é uma estrutura na forma de cup shape, que a gente chama, seria uma taça. Está a cerca de 25 metros na superfície do fundo e o fundo dessa buraca está a cerca de 42 metros. Nesse caso aqui, o fundo da buraca marca mais ou menos 20 mil anos de idade. Então é uma feição bastante interessante e importante, porque é uma região de agregação de biomassa, é um pesqueiro conhecido pelos pescadores locais aqui. E essa é a mais rasa que a gente já mapeou. A mais funda que a gente mapeou tem 58 metros de profundidade na superfície e 90 metros no fundo. O fundo aqui com os rodolitos está associado com as algas, com macroalgas também, e essas macroalgas acabam também ocupando o fundo da buraca. Então elas vão se decompondo, e aí elas emergem, vamos dizer assim, e está esse cheiro característico e essa ocorrência delas aqui em cima, você pode ver aqui, marca o ponto da buraca propriamente dito. As operações no Talud são muito complicadas por conta da profundidade, vai até 2, 3 mil metros. Então é muito difícil obter imagens, obter amostras dessa região. Uma colaboração com a instituição norte-americana Harbor Branch nos permitiu fazer os primeiros mergulhos com submersíveis tripulados na costa brasileira. Nós exploramos duas áreas do Banco dos Abróleos e registramos, além de grandes peixes, de tubarões, de arraias, nós registramos também comunidades coralhinhas, com muitas espécies. As imagens que nós obtivemos nos mergulhos com o submersível já permitem traçar um quadro da diversidade das comunidades bênticas, dos organismos dominantes em cada uma dessas regiões e nas diferentes profundidades, o que tem sido fundamental para compor o grande quadro de mega-habitats do Banco dos Abróleos. E também é importante destacar que não há nenhum tipo de proteção para esse ambiente, que é único. Recife coralíneo é o ecossistema do planeta mais ameaçado pela sua fragilidade, pela sua complexidade e pelo número de estressores que estão agindo sobre eles. Sobrepesca, aumento da temperatura, emissão de CO2. A nossa expectativa com esse monitoramento de longo prazo não é apenas gerar conhecimento sobre a evolução dos recifes e sobre a dinâmica do ecossistema, mas é fundamentalmente fornecer aos gestores elementos para que possam ser tomadas medidas de conservação. Menos de 2% da área do Banco dos Abróleos está incluído em unidades de conservação. Esperamos que a nossa atuação na caracterização, descrição, monitoramento dos ambientes marinhos de abróleos possa ser utilizada como ferramenta para a criação e ampliação de novas áreas marinhas protegidas na região. Música Música Música